Bem dito o Senhor que nos guia com a sua luz, Herodes, Herodes, tu sabes onde existe o Grande Rei, o Redentor do Mundo e acusa-no traidor. Mas o poder do Senhor ofusca a tua tirania e subinga-se, mentindo aos teus Reis do Oriente. Herodes, Herodes, diz-me o que fizeste ao teu filho Antipas, mas não mentes ao Senhor teu Deus. Amém.